Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como pegar o link de afiliados de produtos aqui do Mercado Livre. Mas antes já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. E para você gerar os links de afiliado aqui do Mercado Livre é muito simples, existem dois métodos. Então eu vou mostrar os dois e você faz o que você achar melhor. A primeira coisa você precisa achar o produto que você quer indicar, então fica o seu critério, pode ser qualquer produto. E o exemplo aqui eu vou pegar esse TK do mecânico, então eu vou clicar em cima dele e vai abrir o produto. Você estando logado na sua conta que você é afiliado, por padrão ele vai aparecer a barra de afiliado logo acima. E aqui você consegue ver as métricas, as ferramentas, conferir as ofertas, porém agora no lado vai ter o botão de gerar link. Então o primeiro método é direto por esse botão, você pode clicar no botão gerar link e automaticamente ele já vai gerar um link vinculado ao seu link de afiliado. Então você pode vir nesse link, copiar o link e agora se você acessar, ou no caso alguém acessar esse link que você recomendou, ele vai abrir na página do produto recomendado por você. Então aqui ele fala que foi recomendado por mim e o teclado que você recomendou como afiliado do Mercado Livre. E o segundo método para você gerar o link é, se não aparecer por exemplo essa barra, você pode vir acima, na URL do produto você vai selecionar o URL, vai copiar então CTRL C, vir na opção aqui do seu perfil na barra superior, vai abrir o menu, você vai lá na opção de afiliados e automaticamente ele já vai abrir na opção gerador de produtos recomendados. Se não aparecer, basta vir no lado da esquerda aqui na opção de afiliados e clicar no botão gerador de link. Então o que você vai fazer é vir no campo para você inserir as URLs e vai dar um CTRL V. Após dar um CTRL V ele vai colocar a URL desse produto, então você pode clicar no botão gerar link. E com isso ele vai gerar no lado da direita o link do seu produto, exatamente como ele gerou anteriormente, porém vai ser um novo link e ele também é de recomendação. Se você acessar também esse link no navegador, ele vai abrir exatamente a mesma página recomendado por você e o produto que você recomendou. E com isso então você agora já conseguiu gerar corretamente os links de afiliado aqui do Mercado Livre. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, se lhe ajudou o país que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!